Fiat Mobi Like Fire 1.0, este é modelo 2020, estão aí à frente do carro, seu grande adversário o Kwid se notabiliza por uma frente agressiva e de um aspecto que faz parecer um carro um pouco maior do que de fato é, o Mobi dentro do possível segue também essa linha de raciocínio, parte frontal aqui, o que nós temos então? Nós temos essa tomada de ar, vamos posicionar aqui essa tomadinha de ar, razoável, só que como eu mostrei para vocês, a dinâmica da tomada de ar para o motor eu considero bastante desagradável, aqui embaixo essa grade é o estilo colmeia também para ajudar na refrigeração do radiador, a possibilidade aí dos faróis de neblina que evidentemente que essa veração, embora não seja barata, ela não tem, os faróis eles não trazem a insígnia Fiat, que você tem visto comigo que várias montadoras têm adotado recentemente, na parte aqui dos pneus, até me chama atenção pneus Dunlop, uns bons pneus, Enasave EC300+, na medida 175, 65, aro 14, 82T, né? Então, na medida do possível aí faz com que o carrinho tenha uma sensação ali ao volante um pouco mais alta, que é o que muita gente procura hoje em dia, você observa que retrovisores e maçanetas das portas não são pintadas na cor da carroceria, né? Uma redução de custo, a típica redução de custo que hoje em dia a gente se questiona, né? Aqui o bocal do abastecimento, sempre com com aquela dinâmica que você precisa dar a chave do seu carro para que o frentista abasteça o carro, como eu falei, você vai ver nesse Fiat muitas soluções aí do século passado, de décadas passadas e tá valendo tudo. Traseira aí, uma grande polêmica, né? Uma motivo até de piada muitas vezes, essa tampa totalmente aí em vidro, né? Então toda essa região preta aqui, ela é em vidro, desnecessário, né? Num carro onde foram suprimidos alguns itens importantes, como por exemplo, o limpador do vidro traseiro, você tem uma região em vidraçada muito grande e que isso não reflete em nada para o motorista, porque o campo de visão se resume a isso daqui, mas foi a decisão da Fiat nesse sentido. O porta-malas a gente vai mostrar até na parte, no vídeo da parte interior, lastimável, né? Tanto que muitas vezes a gente tem a sensação de estar num uno encurtado, né? Num uno recortado quando está no Fiat Mobi. As lanternas traseiras aí, eu sempre falo que design é uma questão muito subjetiva, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Eu particularmente nem tenho uma opinião muito formada a esse respeito. Aqui a lateral do motorista, então vamos pegar uma panorâmica aqui do Mobi. É isso. É um carro pequeno, é um carro urbanoide, não dá para você imaginar uma pessoa que tem uma demanda de rodovia ficar utilizando muito esse automóvel. De qualquer maneira, é aí um dos carros mais baratos do Brasil. É preciso que se frise que tanto o Mobi quanto o Kwid tem inversões para serem enquadradas nessa questão de mais baratas e que são muito rudimentares. Mesmo sendo eles em si carros rudimentares, essas versões aí não têm equipamentos básicos que hoje o brasileiro não abre mão. Mas está visto aí, parte do exterior, vamos dar aquela enquadrada na frente para concluir o vídeo. Realmente é o tipo do carro que não tem muito o que ser falado. Aliás, é digno de nota que haja aí dois limpadores de para-brisa que não tenha sido utilizada aquela solução do mileto antigo de ter só um limpador. Pelo menos ele tem dois. É isso aí, minha gente. Está visto o exterior do Mobi.